Oi gente, primeiro vídeo de 2020, primeiro fast fashion aqui no canal e eu tô sentindo que esse ano vai ser maravilhoso, gente, tô sentindo que uma energia boa assim, vai chegar e vai ser muito bom para todos nós esse ano, vai ser maravilhoso e para começar, melhor ainda, eu preciso, eu conto com a ajuda de vocês, se inscrevendo aqui embaixo, curtindo o vídeo, compartilhando no final, comenta qual foi o look que vocês mais gostaram, que eu provei no vídeo de hoje, eu já tô aqui na Marisa e eu vou provar vários lookinhos, só vou provar vestido e macacão, esse vai ser o tema do vídeo de hoje então bora parar de papo e vamos mostrar os looks já! Primeiro look, aqui na Marisa, já não começamos lá muito bem não, assim, eu peguei esse macacão, eu achei ele bem bonito, só que aqui é aquele meu problema que vocês já sabem né gente, eu tenho o tronco comprido, então ele fica marcando um pouquinho nessa parte da pelve, porque ele não cabe no meu tronco inteiro, mas essa parte de cima eu achei bem linda do macacão, ele é de um tecido bem grosso, não sei se vocês conseguem ver, e ele é de uma cor meio puxado por um rosa, assim, meio cru, eu não sei dizer direito, dá pra ver bem no vídeo que vai entrar amanhã no Instagram, se você ainda não segue lá, é sinceramente.blog, vou deixar aqui pra vocês amanhã eu coloco um resuminho dos looks que eu provei filmado com o celular, que a cor fica um pouquinho melhor pra ver. Mas ele é bem bonito, olha, ele é um tecido grosso, ele é pantacor, que vocês sabem que eu amo esse tipo de comprimento, ele vestiu bem aqui do lado, ó, tá vendo? Certinho. Atrás também, ó, ele vestiu super bem, mas o problema mesmo foi essa região aqui, que aqui em cima até que ele ficou bem legal, achei ele bem bonito. Eu peguei ele no tamanho 42, se você tá chegando no canal agora, esse ano, por esse vídeo, eu tenho 1,71m, eu uso geralmente 40,42 de calça e blusinha M ou P, dependendo da modelagem e tudo mais. E o preço desse macacão é 119,95. É um pouquinho puxado, mas eu não achei tão caro, por ser um tecido bem grosso e tal, mas infelizmente não vestiu muito bem em mim. Se você tiver o quadril um pouquinho menor e o tronco também um pouquinho mais curto que o meu, com certeza esse macacão vai ficar bem legal em você, que eu achei ele bem lindo mesmo. Infelizmente não deu certo e vamos então partir pro próximo look pra ver se vai ficar melhor. Próximo vestido ou macacão que eu vou provar, que eu só peguei essas peças hoje. Agora toda trabalhada no look meninas malvadas, as quartas usamos rosas. Peguei esse macacão pink, ele é bem pink, também ele é pantacor, ele tem uma fendinha aqui ó, nas pernas, dos dois lados. E de novo aquele problema aqui da pelve, que ficou marcando um pouco, ele vestiu super bem. Esse daqui eu já peguei o tamanho 40, o outro tinha pegado 42, né? Esse aqui o 40 já deu certinho, tá vendo? Ficou até um pouquinho larguinho aqui na cintura, mas vestiu super legal. Ó, de lado, não tô com a lingerie apropriada, né? Que tá marcando um pouquinho, mas ele é bem bonitinho, ó. Atrás ele vestiu super bem também. Ele é de zíper, de fechar atrás. Esqueci de comentar que o outro macacão não tem zíper, não tem nada. Ele é só de enfiar, o que é bem prático, né? Que a gente gosta. E esse daqui tem um zíper mais tranquilo de fechar. E, de novo, aquele problema. Eu achei que ele vestiu super bem, mas, infelizmente, essa parte da pelve aqui não rola, porque eu tenho o tronco muito comprido pra esses macacões e vestidos das lojas. E o preço dele é R$129,95. O que eu achei caro? Porque o outro tava R$119,00. E era de um tecido bem mais grosso, bem de mais qualidade. Esse aqui é um tecido bem fininho, que dá pra ver, assim, que em poucas lavadas pode ser que ele já não fique muito legal. Vamos, então, pro próximo, pra ver se eu soluciono esse problema do tronco aí no próximo macacão, se vai ficar melhor. Me desejem sorte. Saindo do pink, pro azul marinho, esse macacão deu certo, ó. Não deu 100% certo, mas ele não marcou tanto aqui, ó, quanto os outros, sabe? Acho que talvez algumas usadinhas, tal. Se ele der uma laceadinha, eu acho que ele vai ficar show de bola. Também, quanta cor, como os outros que eu peguei. Esse daqui não é de numeração numérica, ele é tamanho M, que eu peguei. Ele tem essa manguinha aqui, ó, bem bonitinha, sem costura aqui no ombro, que eu acho bem legal. O decote vê que dá aquela alongadinha no pescoço, né, que a gente adora. Não marcou nada, não marcou nem a lingerie. Atrás, ó, ele tem esse elástico, ele vestiu super bem no corpo. E não tem muito o que dizer, né? E o mais legal desse macacão é o quê? Ele tá com o preço remarcado. E esse remarcado, dessa vez, ele tá, sim, na promoção. Ele tava R$99,00 e ele tá agora remarcado por R$59,95. Eu acho que vale super a pena. Ele não tem o melhor dos tecidos, sabe? Mas pelo preço, eu acho que compensa. Uma peça pra você usar bastante, assim, sabe? Um dia que você tá com preguiça de escolher roupa. Eu acho que vestido macacão são peças, assim, essenciais, sem fia. Acabou, não precisa pensar em nada. Ai, que eu vou pôr em cima, que eu vou pôr embaixo. O macacão já é uma peça completa. Eu gosto muito deles por causa disso. Gostei! Vamos, então, pro próximo look pra ver se eu vou gostar tanto agora. A gente tem uma leva de look aqui, que é puro brilho. Ainda contagiada pelo ritmo de ano novo, eu peguei esse vestido de paetê prata. Olha esse brilho, gente. Que coisa mais linda. Na câmera, ele tá marcando bastante, né? Mas, pessoalmente, ele não tá marcando, não. Eu peguei ele no tamanho M. Mas, eu acho que ele ficou um pouquinho grande aqui em cima. Porque tá bem decotado, tá caindo, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, o foco dele é bem curtinho. Assim, é meio perigoso usar esse vestido aqui. Tem que tá preparado. Ele tem uma fendinha aqui na lateral, ó. Bem abusadinha. Bem grandinha. Mas, ele é ótimo. Eu gostei muito. Achei bem bonito. Eu acho que não só, assim, ah, passou ano novo, comprei um vestido pra usar. Gente, dá super pra usar depois. Dá pra você usar na balada. Dá pra você colocar com uma peça mais... Sobra um blazer mais sobra por cima. Até pra sair num barzinho, dependendo de onde você mora. Pra ir numa festa à noite. Fica bem bonito. E brilho, nunca é demais, né, gente? Não precisa ter medo de usar brilho. Brilho é uma coisa que precisa saber usar, sabe? Saber o ambiente, saber se você tá adequado. E se joga, porque é muito legal, é muito bonito. Tem um efeito bem bonito no corpo. Eu gosto bastante. E o mais legal dele é que ele também está na promoção. Ele tá de R$99,95 também, por R$59,95. Então, se passou o Réveillon aí, eu acho que vale a pena. Se você tá precisando de um vestido pra festa, pra uma formatura. Eu acho que esse vestido é bem legal e vai bem em qualquer ocasião. Ele tem um comprimento ótimo, ó. Na altura do joelho, então ele não fica super curto. Só tem que tomar um pouco de cuidado com esse forro. Na frente nem tanto, mas atrás, pelo menos pra mim, ele ficou até aparecendo um pouquinho do bumbum. Se você for tirar uma foto com flash, talvez, pode ser que apareça. Então, eu acho que tem que fazer o teste aí. Senão, qualquer coisa, eu coloco uma hot pants por baixo, fica tudo certo. Vamos, então, pro próximo look, que também é cheio de brilho. Gente, só antes de mostrar esse look, eu preciso fazer uma correção. O último vestido eu falei R$59,95. Na verdade, ele tá R$69,95. Agora sim, vamos mostrar o próximo vestido. Que também é todo trabalhado no brilho. Bem bonito. Esse aqui já é mais curtinho. Ele tem aquela pegada, tipo lingerie, vestido lingerie, sabe? Ele é rendado aqui em cima, preto. E ele é um prateado mais puxado pro chumbo, pro cinza chumbo. Ele é quase uma camisola, ó. É bem bonito. Eu acho bem bonito esse tipo de roupa. Eu gosto muito de, vocês sabem, de quebrar esse negócio do sexy ou do formal com tênis, por exemplo. Eu jogaria aqui um tênis e um blazer, que eu acho que fica super legal. E se você quiser uma pegada também mais sexy, você coloca um salto alto com ele, assim, mesmo um brincão. Faz uma produção, vai pra balada e vai arrasar, porque é lindo esse vestido. Ele é um vestido que tem um tecidinho, sabe? Tipo, sanfonadinho. Eu não sei como é que chama esse tipo de tecido. Mas ele é bem bonito. Eu peguei ele no tamanho M. E o mais legal desse vestido é o preço, gente. Ele tá R$39,95. Olha isso, paga R$40 num vestido desse. Ficou super legal. Dá pra você usar em muitas ocasiões. Eu gostei muito. E eu acho que esse sim, o preço tá valendo a pena. Se você é uma pessoa que tem uma vida social mais agitada, uma vida noturna mais agitada, eu acho que vale a pena investir nesse vestido, porque ele é bem bonito. Eu gostei bastante. Bem sexy, mas na medida, assim, sabe? Não é super deputado. É curto, mas não é super curto. Não mostra demais. Eu acho que tá valendo a pena. Vamos, então, pro próximo look. E é claro que o único macacão que ia dar certo é ser o último que eu ia mostrar no vídeo, né? Esse aqui eu peguei tamanho M também. Ele vestiu super bem também, ponta cor. Olha aqui, não ficou nada marcando aqui na parte da pelve, porque ele tem um cavalo bem mais pra baixo, tá vendo? Até alguém mais alto aqui eu ficaria bom usando esse macacão. Ele é uma cor meio cru, assim, meio puxado por um laranja. É bem bonito, ele é caneladinho aqui o tecido. Tem esses botões grandes aqui na frente. Então, pra colocar, você desabotoa e enfia, assim, de baixo pra cima. É super prático. Fecha os botões. Ele vestiu super bem atrás, ó. Não marca nada. Ótimo. Não tem decote demais. É super básico. Uma peça bem coringa. Gostei bastante desse macacão. E o preço dele tá R$99,95. O que, assim, tá mais ou menos dentro do preço das outras peças, né? Mas também não acho muito barato, porque é um tecido mais, sim... Não é fininho, mas não é aquele tecido, assim, primor de qualidade. Mas eu gostei bastante. Eu acho que até que vale, assim, pelos preços das peças que a gente tem visto por aí. Eu acho que essa média mesmo não vai fugir muito disso. Mas talvez eu esperaria em promoção ele entrar por R$69,95. Eu acho que já daria pra pagar mais nesse macacão. Conta aqui embaixo qual foi o look que você mais gostou que eu provei no vídeo de hoje. E ajuda bastante o canal pra bombar nesse ano de 2020. Eu tô com a meta de chegar nos 10 mil inscritos. Eu conto muito com a ajuda de vocês. O alimento do canal é a sua inscrição, a sua curtida e o seu compartilhamento. E o comentário, é claro, porque o engajamento faz com que o YouTube espalhe o nosso canal pra mais pessoas. A gente se vê na semana que vem com mais vídeos de fast fashion, mais vídeos de moda. Então até lá. Um beijo. Tchau.